Olha lá, essa aqui é a região do Opicum, local onde ocorrem muitos assaltos e o pessoal da moto aqui acabou fazendo a abordagem daquela dupla lá e com eles encontraram uma máquina digital, um telefone celular e aí no momento em que estava sendo feita a abordagem, tocou o telefone celular e era o tio de uma pessoa que tinha acabado de ser assaltada o pessoal da moto de imediato entrou em contato com o senhor, informando a situação qual foi a situação? Nós fomos informados que tinha dois elementos lá próximo ao caneco com um facão lá fazendo arruaça descemos em perseguição e aqui encontramos esses dois aí fomos fazer a revista, encontramos uma máquina digital e um telefone celular perguntamos para o mesmo de quem era o dono ele nos informou que era da irmã dele porém as fotos aqui não condiziam, não pareciam nem um pouco com ele no entanto, fazendo a pergunta apareceu o celular começou a tocar uma senhora, a tia da vítima, o Ricardo perguntei o nome dos dois não bateu aí constatamos que isso aqui é objeto de furto até mesmo de roubo, não sabemos como foi a... que eles tomaram isso aqui o pessoal da moto aí aqui fez a abordagem aí dos dois o Adriano é aquele lá que tá, que é o louro eles teriam dispensado o facão inclusive eles dispensaram o facão e esse é o outro aí, diz que é o Carlos Jorge que é esse aqui, o... o camisa 10 de quem é essa máquina aí, Adriano? não tem jeito não, Jorge é tua? quem quer ela vir parar com você? eu achei tu achou? tem uma foto tua ali tu achou aonde? bem no parque do meu menino achou aí pelo parque olha lá, o Adriano tá dizendo que essa máquina aí ele achou só que na verdade isso aí foi encontrado em poder dele o que? de celular? não sei não, celular não sei não celular não, teu pai tu não sabe? celular não pá, mas... tem jeito não, pá olha aí, esse é o Carlos aí e o pessoal já sabe onde foi onde foi que ele dispensou o telefone o... o facão e eles dispensaram o facão no momento em que viram justamente a... a viatura olha lá, o pessoal já vai fazendo deslocamento lá pra levar pra... pra levar lá pra colocá-lo aí no... no interior da mala da viatura ele já sabe o caminho certo, olha aí, ó olha lá já vão direitinho se acomodando aí pra serem levados lá para o plantão central da Refesa e aí e aí Obrigado.